Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Pagar com cartão de crédito, débito, cheque ou dinheiro. Para cada meio de pagamento, um valor diferente. A possibilidade de diferenciação de preços já estava valendo por medida provisória desde o ano passado. Agora virou lei sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. Com a medida, o governo pretende estimular a economia. Na hora de escolher um produto ou pagar por um serviço, muitas vezes a pergunta está na ponta da língua. Tem desconto? Se é à vista ou no dinheiro, a chance de uma resposta positiva do vendedor é maior. Essa diferenciação de preços em função da forma de pagamento também já vem sendo praticada por muitos estabelecimentos. Eu vejo com bons olhos, acho que todo desconto é válido. Eu acho que a decisão do governo foi acertada. Tudo que puder fazer para diminuir os produtos, acho que vale a pena. Eles vêm sabendo que o preço beneficia ele quando é no dinheiro e têm evitado abastecer do crédito, porque é um benefício a mais para ele. Essa regra já estava valendo, autorizada por uma medida provisória editada pelo governo federal no final do ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora foi sancionada pelo presidente Michel Temer e virou lei. Segundo representantes dos comerciantes, a iniciativa é uma demanda antiga do setor. 74% dos brasileiros têm hábito de pedir descontos e 77% dos empresários veem a medida como vantajosa para o comércio brasileiro. De acordo com comerciantes, há um custo médio até 7% mais alto na venda por meios como cartão de crédito, por exemplo. O ministro da Fazenda lembrou que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas para dar mais eficiência à economia. Também tem um efeito positivo na questão da distribuição da renda. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam a vista para os usuários dos cartões de crédito. Depois de sancionar a lei, o presidente Michel Temer ressaltou em discurso três aspectos da medida. Disse que promove justiça social, dá mais transparência e protege o consumidor. Nós estamos, na verdade, introduzindo absoluta transparência na economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. As pessoas saberão exatamente quanto custa. Portanto, com mais informação, nós estimulamos a concorrência, convenhamos, até entre as operadoras de cartão, o que vai gerar um benefício para a sociedade. O presidente falou ainda sobre outras medidas para dinamizar a economia, como o limite para os gastos públicos e a liberação das contas inativas do FGTS. Lembrou da modernização da legislação trabalhista e das discussões sobre a reforma da Previdência. E destacou resultados positivos, como a queda da inflação. Segundo Michel Temer, o governo está fazendo uma transição para colocar o país na direção correta. Nós temos que avançar na reforma da Previdência. Houve uma pequena parada agora, mas ela vai ser retomada. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro sabe que são matérias importantes. O governo tem esta... Este governo sabe que é um governo de transição. E ele tem a capacidade de dizer, eu cheguei aqui, ou nós chegamos aqui, para fazer aquilo que muitas e muitas vezes as questões eleitorais impedem. Nós estamos fazendo uma transição para que quem venha depois possa encontrar o Brasil nos trilhos. Ainda na cerimônia, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está na rota de superação. Convenhamos, há pouco mais de um ano, tudo isso parecia, não é uma miragem, um sonho. Nós estávamos, como disse o Meirelles, numa crise muito seríssima, com a economia pouco fora dos trilhos. E agora nós temos direção. Isto eu não me canso de falar, que o Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. E neste fim de semana, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um balanço da viagem à Noruega e dos entendimentos com o governo norueguês sobre os repasses para o fundo da Amazônia. O Brasil vai continuar a ter o apoio da Noruega nas ações de combate ao desmatamento da floresta amazônica. Os valores que serão repassados ao fundo da Amazônia pelo governo norueguês serão definidos no fim do ano, após a confirmação das taxas de desmatamento. O ministro do Meio Ambiente acredita que as taxas que aumentaram em 2015 e 2016 vão diminuir com a retomada de ações de fiscalização na Amazônia, após a recomposição dos orçamentos do ICMBio e do Ibama. Quando nós chegamos, o desmatamento dos dois anos anteriores estava numa curva ascendente. E nós conseguimos recuperar integralmente o orçamento desses órgãos e, pela primeira vez, adicionalmente, conseguimos também dinheiro do fundo da Amazônia. Com isso, as operações de comando e controle, que estavam devagar, que quase não existiam mais, elas voltaram com intensidade muito grande, maior até do que nos anos anteriores. E a nossa expectativa e os dados preliminares, ainda passíveis de refinamento, nos dizem que essa curva ascendente do desmatamento começou a ser revertida. O Fundo da Amazônia foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. A Noruega já doou R$ 2,7 bilhões ao fundo, que é administrado pelo BNDES. A contribuição da Noruega para o Fundo da Amazônia é determinada com base nos resultados que o Brasil alcançou no ano anterior em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Por meio de nota, o governo norueguês informou que o repasse em 2017 será menor por conta do aumento do desmatamento em 2016, mas que o valor repassado será aumentado assim que for confirmada a redução do desmatamento da floresta. O ministro do Meio Ambiente destacou ainda que, desde que assumiu o posto, não houve nenhum retrocesso ambiental no país. O que há de concreto, só para esclarecer, é que não existe nenhuma proposta. E eu posso dizer a vocês, avançando ainda mais, que durante a nossa gestão, durante o governo do presidente Temer, não houve um retrocesso na área ambiental. Não há um retrocesso no governo Temer sobre a nossa gestão no ministério na área ambiental. Ao contrário, só houve avanços. A Caixa Econômica Federal alcançou mais de R$ 13 bilhões em negócios no Feirão da Casa Própria de 2017. O evento, que terminou neste domingo, teve um resultado 27% maior que na edição do ano passado. Agora foram fechados ou encaminhados mais de 65 mil contratos, representando um crescimento de quase 14% em relação a 2016. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto